Oi gente, tudo bem? Voltei. Olha só gente, que fofura, que lugar. Vou mostrar para vocês, começa aqui, começa aqui, vem lá de dentro, tá vendo? Aí vai o caminhozinho de água. Aí vai, ó. Vem de lá, vem de lá, tá vendo? Aí vai para lá, ó. Vai lá para a lagoa. Vai lá para a lagoa. Viu gente, que lindo? Só eu que acho lindo, gente. Não, né? Claro que não, né? Olha o pássaro. Hoje a maré está vazia. Olha o sol. Sol. Vocês viram como eu comecei o vídeo, gente? Foi um truque. Sabe por que foi um truque? Porque toda vez que eu começo o vídeo, minha cara fica feia. Minha cara sempre fica de careta, sabe? Ou eu fico com a boca aberta, ou eu fico fazendo careta. Alguma coisa fica feia. Aí eu falei assim, meu Deus, será que eu sou tão feia assim? Aí eu vou começar diferente. Vou mostrar a água. Aí eu comecei diferente. Olha como está bonito. Ai, gente, que lugar, né? Que lugar paradisíaco esse lugar aqui. Lugar que é antidepressivo, gente. Ontem à tarde eu vim aqui só um pouquinho pegar um ar, sabe? Só pegar um ar mesmo. Olha lá. Onde estava cheão? Não deu nem para me atravessar ali, ó. Eu ia atravessar ali. Não deu. Aí eu desisti. Aí eu fui para casa. Fiquei aqui uns 20 minutos só. Depois eu fui para casa. Peguei só um ventinho, já me... Sei lá. Eu estava meio... Eu estava com uns pensamentos assim, sabe como? Não é pensamento mau, não. Estava assim, meio pensando em várias coisas assim. Aí eu vim aqui e me acalmar um pouco. Aí vim. Nossa. Muito bom, gente. Vim aqui. Meu Deus. Só essa fresca aqui. Muito bom. Meu Deus do céu. Muito bom. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Aí, gente. Eu não vou caminhar aqui, porque eu já caminhei, né? Caminhei o quê? Caminhei o quê? Uma meia hora. Caminhei uma meia hora já. Aí eu acho que já está bom. Acho que já está bom já. Por hoje. Acho que já está bom. Agora eu vou para casa. Vou para casa. fazer as minhas coisas, começar o meu dia. Né? Desejo um bom dia para vocês. Tudo de bom. Que vocês estejam bem, né? Na Santa Paz do Senhor. Eu vou ali mostrar um barco para vocês. Está aqui na praia um tempão, esse barco. Ele é barco de... Barco de passeio, assim, de levar pessoas para outros lugares. Está aqui um tempão na praia. Não sei por quê. Ele não está em tão mal estado, esse barco, não. Não sei por que ele está aqui. Tem até o dono do barco ali. Eu até conheço ele, o dono do barco. Ó, o barco. Ele é bonito, ó. Está vendo? Vou chegar mais pertinho para vocês verem ele. Ontem eu ia subir nele e ficar um pouquinho sentada aqui dentro. Só que tinha uma pessoa, um senhor aqui perto. Aí eu não quis ficar. Aí eu não quis ficar aqui, não. Eu queria ficar sozinha. Está batendo solzinho aqui agora. Eu não vou entrar, não. Outro dia eu entro. Bonito, né, gente? Bonito, barco. Tem uma ave ali, ó. Como sempre, as aves. É, gente. E assim eu me despeço de vocês. Tudo de bom? Fiquem com Deus. Alauz!